Oh meu deus o modo das armas que saíram Nossa senhora mano O único problema é que é duas E eu tipo Agora não tenho um duo Pois é Tanta coisa meu deus A combat meu A combat era a melhor shotgun Esta coisa esta aqui Isto aqui é meio bosta O que é aquilo? Uma cena dourada Chug Jug também? What the f... E o arbusto? Como assim? Como é que está aqui o arbusto meu? Que sentido é que isso faz? E o Chug Jug? Já não vi isto há tanto tempo Sem ser o Dagorosh Ok eu estou morto Filha da mãe Não Vai para cima Não Não Eu não consegui fechar Isso isso cá ainda Shit Oh meu a sério Que atrasado Olha eu a carregar com o Chug Jug Meu que raio Esta cena What the f... Bota abaixo Oh não Oh não Oh não Oh não Oh não O que é que tu queres pá? Mas o que é que tu queres pá? Caraca eu estava prestes a dizer osso Tu vais levar osso entende? Tu vais levar osso Pois é dois Adeus O Slurp Eu não lhe dei shake Mansion Fui burrinho Bicho mas tendo haver ARs normais Que esta aqui é uma bosta Mas eu acho que não É só mesmo cenas tipo... Antigas né? Ai, ui, as shockwaves, como que caralho, isto sim, isto é top O que, o porta-forte também tá, também veio, what the fuck Ai, ai, eu tenho a shockwave, né Espera, aquela vai ruxar primeiro, vamos olhar no que, ok, se calhar não vamos Olha lá, ruxa Ah, eles são duas, ok, que bosta Tem de sair daqui, não Later, bitch, eles usaram o rift, também há rift agora Ui, esta coisa também tá de volta A sério, eles fugiram, oh que caralho Não, isto é coisa também, oh, mas isto é uma bosta, meu What the fuck, pior item, meu Só se tiverem, tipo, gajos a lutar e quisermos atrapalhar Balo, meu, como é que eu tomei dano, what the fuck Balões, pois é E agora vem aqui o Mascar O arco, o que, oh cara, oh helicóptero, Zé Manel O arco, meu, como assim Este aqui é o arco bom, não é tipo o da Tina O da Tina não fazia dano nenhum Oh Zé Manel, oh Zé Manel, tu queres levar o osso, tu queres levar o osso de arco Opa, não Epa, isto é do, há traps também, what Caralho, eu não tô entendendo Anda cá, anda cá Jesus Christ, meu What the fuck, vamos do aos aleatórios, ah pois Tem a de ligar o voice chat Alô, can you hear me? Ninguém tem microfone, porquê? Ok, sabes como é o caso disso, vamos para aqui Será que o Ricardo Melo está lá e que tem a shotgun Não, não, nós vamos para aqui, aqui Entendes? Não é suety sentes na... Porra, ela vai me abandonar, a sério What the fuck Espera, como é que ele já tem a skin daquele gajo What? Como é? Ahn? Já dá para ter a skin do gajo dos mergulhos Eu não sabia Aquaman é isso Anda lá, mete a cabeça, mete Não What the fuck, ela vem buscar de helicóptero Aaaaaaah Arbusto Ai, eu tive grande ideia, meu Isto provavelmente vai nos matar aos dois, mas Aaaaaaah 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 Ela também caiu na água, não Aaaaaah Aaaaaah Tá ali gente Vai estar a FK, tá, mas É outro gajo dos mergulhos, então pá, não pode Agora estou um coardo Oh, cungara Até se mandar uma boogie bomb, tchau Ah, se ela tivesse um microfone era tão bom Se ela reclamar mande-lhe outro Aaaaaaah Aaaaaah Ah, estás a ver um chug jeg, estás a vir um chug jeg, amiga? Não What the fuck Vai entra lá, eu deixo Oh, está ali gente, ok Oh caraca, o que é que tu pensas que és, oh Zé? Estás morto, tu tens noção? Fucking Craig é um Craig Roasted Boomer Estás-me a chamar Boomer? Roasted, coitado Não, estão ali... Filha da mãe Não, porque é que tens de dar reload, pá? Queres levar com traps? Queres? Queres levar com traps? Não, pá, a gaja partiu uma trap! Wtf, traidora E gamou aquilo Que zés a manela, pá Quero saber se moques Agora esperas, é assim que funciona Estou no arbusto Não, Zé Nã- Eu estou a jogar com o Tífio, meu, o Tífio Caraças, e é mesmo ele porque está conseguindo o Craig Oh meu Deus, é Tífio Estou atrasado outra vez Carambolas Hello, Tífio, Tífio O Tífio morreu O que é que ele está a falar? O que é que ele está a falar? Hello? Não, ele saiu! Epá, chegou o meu barite Eu encomendei-se a minha mãe saber Por isso é que eu não estava cá O que é suposto eu fazer agora? O Tífio deixou-me para trás, meu Como assim o Tífio? Depois tem de ver na gravação o que é que ele estava a falar Se já estava lá tipo Oh fuck you man What are you doing? You are not the pro player Oh shit Não, eu estava a abrir a minha sanduíche Vai-te embora Porra pá, eu estou com fome, deixa-me em paz Eu nem consigo subir, eu só tenho uma escada Não Nossa senhora Oh uma escada Vou parti-las Mas ele deve ter materiais E assim ele não sabe por onde é que eu subi Oh, já me perdeu de vi... Oh fuck Homem marinho burro Oh shit Vão esconder aqui e vou comer Haha Oh meu Deus Nuggets Que rei é que estou a tornar os vídeos deste canal? Eu como cereais enquanto gravo Agora eu como nuggets e suns enquanto gravo O que é que está a tornar este canal? O que é que está a tornar este canal? Está ali um airdrop do lado, bora lá Ninguém vai ver Oh, até torrou no arbusto e tudo Oh shit Não, eles vêm aí, não matem, não matem Eu estou a comer, não matem Como é que eles estão? Vamos ver se eles deixarem alguma cena para trás O que é aquilo? Oh shit Não, não me sena... não Não, não, não Chill, chill, chill Olha, leve Ele perdeu-me de vista Não! Oh não Não, fogo eu não estou a fazer nada, homem marinho Ele a construir e o carago Isso, isso, vamos ser amigos, vamos ser amigos Amigos, não! Caraca Espera aí, não ia haver um sítio Do Aquaman Esse sítio já cá está Olha o outro Aquaman É toda a gente do Aquaman Uuuuuh, you're if to go finalmente Vá lá Aquaman Vamos matá-los a todos, anda Ele é minho Aquaman, nem te atrevas O que? Esta coisa também cá está? Uuuuuh Outro Aquaman, meu, sai daqui Roasted Ha ha Pois é Aquaman, tu é... Eu é que faço as cenas, tu só ficas a ver, entende? Já que não sabes falar Estás de castigo Dança E agora vais morrer também Eu estou-lhe a fazer demasiado bullying Eu não consigo evitar Ele vai morrer Não, desculpa Aquaman Sorry bro Oh shit, foi ele que atirou Queres ver? Não, não foi Está aqui alguém Estão a dar reboot Tu achas mesmo que ninguém te ia ver? Tu achas que ninguém te vai ver? Pá, olha a sua sweat Como é que eu errei? Entra no barco? Não dá para entrar no barco? Outra f... Olha o gajo com os balões Então mas tu não eras o gajo das águas Agora estás aí em cima da árvore Como é que isso funciona? O gajo é bué desumilde Vem cá para baixo WTF Ele só está com dois balões Como é que ele está tão alto? Nós estamos aqui a brincar com o amor WTF Não, a culpa é tua Se ele é dito outra vez Eu vou ficar muito... Mas tu achas que isto é assim? Espera que venha a storm Que eu vou te mostrar uma coisinha Carago meu Nunca mais acontece nada Olha, está ali gente Ali há algores Eu estou a vê-los Estão ali há algores Estou a ver, pá Mata Ui Está aqui gente do lado? É isso? Ela tem um quad launcher Não pode Shit Aí vou-me pirar É... Para que alguém ao fight Yep WTF Não, salva-me gajo d'águas Vai com o teu balãozinho tu consegues É tudo possível com esse balão O meu Como é que... Como é que este gajo é nível 83? WTF E pronto os baltinga Foi este o vídeo de hoje Foi um bocado estranho Não sei quando é que ele está a sair Ahm... E já Deixem like Obrigado a toda a gente com os amigos alfarnas E tchau 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 Tchau